Edição das 4h30 na TSF Madeira com Nicolau Fernandes. Muita procura pelos bilhetes para o jogo das Selações de Futebol de Portugal e da Suécia. As bilheteiras nos Barrares só abriram às 11h da manhã, mas houve quem tivesse passado a noite a guardar lugar. Foi o caso de Fabián Gonçalves, o primeiro adepto a chegar à bilheteira do estádio para comprar bilhetes para o jogo marcado para o próximo dia 28. O venezolano, residente na Madeira já há dois anos, conta que chegou tão cedo ao local com o objetivo, ficar com um bom lugar. Já havia convidado para vir cedo, já falei para não trabalhar hoje e pronto, aqui estou. Também consigo ir lá? Eu sou de Venezuela, mas já tenho 12 anos aqui. Ah, então você está a viver aqui na Madeira? Sim, do Caniço, Caniço embaixo. E porquê decidiu vir tão cedo para aqui? Porque queria ficar com um bom apóstolo. Bem sozinho? Não, com minha mulher e minha irmã, mas eu já estava lá. Vem a família toda atrás? Ah, sim, porque a família é grande e todos não conseguem vir a comprar. São adeptos de Portugal? Sim. Costumam acompanhar sempre? A primeira vez que venho em vivo, mas na televisão, sempre venho. E queria aproveitar esta oportunidade para ver o equipo. É uma oportunidade única? Sim, uma oportunidade única. Fabián Gonçalves, o primeiro adepto a chegar aos barreiros para comprar bilhete para o jogo da seleção. Antes da abertura da bilheteira, muita gente já se encontrava no local, numa longa fila que percorria o estádio. Algumas pessoas até vieram preparadas já com cadeiras, antevendo dificuldades. Outro estrangeiro, um italiano, também residente na Madeira há dois anos, Giovanni Catania, já se sente português. E não quer perder esta oportunidade de ver a seleção lusa. Estamos a sentir sempre mais portugueses. Não somos portugueses, mas pronto, a seleção vai jogar aqui e queremos apoiar, torcer para o Portugal. Obviamente, como tornamos este país como a nossa residência definitiva, para o resto da vida, achamos nós. Portanto, claro, para serem mais integrados, era bom também torcer para o Portugal. E vieram preparados a rigura, até torceram cadeiras, não é? Já estava com a ideia que havia uma fila... Já vimos em sete horas e meio que havia já fila para a frente da caixa. Vimos na página de ocorrências na Madeira, que já estava lá uma fila bastante grande. E fizeram-se mexer, não é? Sim, digamos que assim, aceleramos um bocado o processo de preparação. Estava com medo de não ter minuto, ou mesmo para arranjar o melhor lugar para o Brasil? Agora, tenho medo para uns amigos que eles não vão ter acesso aos bilhetes. Acho que está muita gente e não sei se vai ter bilhetes para todos. Já julgo que não. Uma oportunidade única, este pelo menos também é o que pensa, um aficionado do futebol, Horácio Teles, que tomou lugar na fila a pensar na família. Eu suponho que a feria ia crescer um pedacinho, mas não tanto. Talvez com medo de não arranjar o bilhete, porque eu venho comprar o bilhete para mim, a minha esposa, o meu dinheiro e a minha filha. Mas de qualquer maneira eu vou comprar uma central, mas cá, mais lá, vai ter um bom gosto. É uma esfera que fala aqui, não é? Sim, porque é assim, eu olho para a minha idade, eu gosto muito de futebol, sou adepto do futebol, sou sócio de um clube, embora não seja este, é domicional, e sou suportingista, e eu olho para a minha idade e vejo que, dificilmente, ele vai a tornar a ver um jogo da seleção cá na Madeira. Pode ser que aconteça, mas... Ainda se lembra do outro? Lembro-me, sim. Lembro-me do Figue, que foi uma pessoa que eu gosto muito, foi um jogador que... Aliás, há vários jogadores em Portugal que, olha, o Figue era uma pessoa... Era e é um jogador que me marcou, como adaptou o futebol. Pronto, é isso. E em relação ao preço das experiências, acha que está muito caro ou é o preço razoável? Pelaquilo que se vê por aí, em Portugal Continental e pela Europa Fora, é acessível a qualquer pessoa, 25 euros. Não é embora, eu estou a falar assim, embora, isto é crise que vai por aí, mas pronto, faz-se um sacrifício, deixa-se tomar café durante o molho. O último jogo da seleção portuguesa na Madeira tem 16 anos, foi um jogo com a seleção de Andorra, a equipa Lusa venceu por 3 a 0. Na altura, Figue até foi o homenageado. Agora, há outra atração, Cristiano Ronaldo joga pela primeira vez ao serviço da seleção nacional na Terra Natal. Cada bilhete para este encontro com a Suécia custa 20 ou 25 euros, ao todo são 10 mil bilhetes. No Porto Santo também podem ser adquiridos alguns ingressos, porque ao longo do dia de amanhã, na loja do cidadão, pode adquirí-los entre as 11 da manhã e as 5 da tarde. O Governo da República, tudo sobre a utilização de meios aéreos no combate aos incêndios florestais na Madeira. O estudo foi pedido, na altura, pelo Governo Regional, em agosto último, mas, como recorda agora Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo, a notificação da decisão do Ministro da Administração Interna só chegou esta semana. Já foi despachado pelo Secretário de Estado o início desse estudo, nós fomos notificados no dia 28 de fevereiro que esse estudo tinha sido iniciado. Eu pedi, em agosto de 2017, a um despacho do Secretário de Estado de fevereiro a dizer que esse estudo foi iniciado por parte da Proteção Civil Nacional. E porquê que eu fiz a nível da Proteção Nacional? Porque, como existiam e continuam a existir diversas opiniões sobre esta matéria, eu pedi à máxima Autoridade Nacional sobre a Proteção Civil para termos um estudo claro e incrível que aponte a possibilidade de intervenção dos meios aéreos no combate aos incêndios na região autónoma da Amaral. Miguel Albuquerque espera que o estudo em que mandado pelo Governo da República, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, venha clarificar, de uma vez por todas, se há ou não condições para a utilização de meios aéreos no combate aos fogos florestais. O Governo Regional disponibiliza os meios com vista à realização destes testes aqui na Madeira. E nós estamos disponíveis, como aliás já transmitimos ao Sr. Secretário de Estado, para disponibilizar os meios para esses testes serem feitos aqui na região autónoma da Madeira. Para nós, o que é fundamental é saber se é eficaz, se é possível, e se a região tem condições para a intervenção desses meios aéreos. E evidentemente temos que solicitar aquilo que são uma intervenção dos meios aéreos na área florestal, daquilo que são a intervenção dos meios aéreos numa zona urbana. Mas tudo isso vai ficar analisado e vai ficar clarificado com esse estudo. Declarações de Miguel Albuquerque numa visita à exposição que assinala o Dia Internacional da Proteção Civil, que está a decorrer na Praça do Povo, no Funchal. O Presidente do Governo destacou a importância da atuação conjunta e coordenada de várias entidades que têm responsabilidades ao nível de proteção civil, bem como a atualização de meios. Miguel Albuquerque lembra, no entanto, que a aposta passa também pela prevenção. Por exemplo, um conjunto de ações que vão passar, e já vão começar na próxima semana, pela limpeza dos terrenos e corte de árvores em zonas de risco, estamos a falar nos lombinhos, estamos a falar na zona aqui do Palhares Ferraro, no sentido de dotar um distanciamento, ou espaço de distanciamento entre a zona urbana e a zona florestal. Essa é uma ação que vamos continuar a desenvolver de forma florestancial, mas que vem garantir uma dimensão de prevenção para este tipo de fogos. O que tivemos no ano passado foi, aqui no Funchal, foi um fogo urbano, foi um fogo florestal, foi um fogo que teve origem criminosa em zona urbana. E, evidentemente, é muito importante constituir estas zonas de proteção, as chamadas linhas de corte de fogo. Mas, para além disso, independentemente de tudo o que nós possamos fazer, é fundamental estarmos preparados, porque, muitas vezes, este tipo, quer os fogos, quer os aliviões, não são previsíveis. Temos de ter um conjunto de procedimentos e forças de intervenção capazes de minimizar os efeitos desses fenómenos naturais. Miguel Albuquerque anunciou, ainda para este ano, um reforço de meios para os bombeiros. Há um pacote financeiro de 3,5 milhões de euros para a aquisição de 36 viaturas e outro material de resgate. Além deste investimento, Miguel Albuquerque lembra que o Governo Jornal já concedeu, para este ano, um apoio financeiro de 2,5 milhões de euros às diversas corporações da região. A Câmara Municipal do Funchal conta apresentar, no mês que vem, o relatório do Grupo de Trabalho, que tem vindo a estudar e a planear o que deve ser feito no Parque Ecológico do Funchal, em termos de reflorestação. O grupo de trabalho foi criado pela autarquia, depois dos incêndios do verão passado. O Presidente da Câmara Municipal, Poco Afofo, revela o que está previsto. É importante que haja uma cintura que proteja toda esta zona com árvores resistentes ao fogo. É isso que está a ser sucedido por esse grupo de trabalho, para não termos este ciclo repetitivo de reflorestação, de investimento de largos milhares de euros, e depois termos todo um trabalho, inglorio, de muitas mãos, de muita vontade, desfeito em cinzas. Iremos apresentar, no mês de abril, já as primeiras conclusões de um relatório que irão apontar um planeamento e uma intervenção feita a médio e longo prazo. Temos de pensar isto não para o ano, temos de pensar a 20, 30 anos, e é isso o trabalho que está a ser feito. Outra medida anunciada pelo Presidente da Câmara Municipal da Funchal é a recuperação dos caminhos antigos do Parque Ecológico, e com investimento de 600 mil euros, o Presidente da Autarquia esteve no Parque Ecológico na inauguração da renovada rampa de voo livre. Paulo Cafofa refere que a cidade tem um grande potencial para a prática do turismo desportivo. Nós somos a única cidade do mundo onde é possível sobrevoar a cidade. Além da beleza que tem este anfiteatro todo, as condições de segurança também são relevantes e temos de apostar, não só em termos comerciais, nas empresas que possam proporcionar este tipo de experiências a quem nos visita, mas também em termos de competição e competições, temos também aqui oportunidades que devem ser agarradas de forma a potenciar um turismo na nossa terra que a mais-valia está na diversidade de atividades, de experiências que devem e podem ser feitas num turismo que é sénior, mas cada vez é constituído pessoas mais novas, ou mesmo os sénios também gostam e são pessoas cada vez mais ativas apesar da sua idade e que querem, obviamente, experimentar e aquilo que estamos aqui a fazer é criar condições para que em segurança isso possa ser feito. A Câmara Municipal do Funchal pretende criar condições para a prática do chamado turismo desportivo na cidade. A PSP de Câmara de Lobos, numa operação especial de prevenção ao crime, que abrangeu também o Conselho da Ribeira Brava, deteve nove cidadãos em flagrante delito, sete por condução sob o efeito de bebidas alcoólicas acima do limite legal e dois por condução sem habilitação para tal. Nesta operação foi ainda feito o controle de velocidade de cerca de três centenas de viaturas, verificaram-se seis infrações graves por excesso de velocidade, foram autuados ao todo 23 condutores e apreendidos dois veículos automóveis por falta de seguro. O CDS de Madeira criticou a política social seguida pelo Governo Regional. Junto ao Lar da Bela Vista, Mário Pereira desafiou a Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais a fazer menos anúncios e a realizar mais obra. O deputado do CDS deu como exemplo as várias promessas feitas para a realização de obras no Lar da Bela Vista, mas, até agora, nada se concretizou. A Sra. Secretária Rubina Leal não vai, de facto, ao encontro das necessidades. A Sra. Secretária anuncia medidas, volta a anunciar medidas, vive excitada com estes anúncios de medidas atrás de medidas, mas quando, na realidade, vamos examinar o que é que de real foi feito, e temos aqui atrás de nós um bom exemplo, no Lar da Bela Vista, onde já foram anunciados melhorias e obras por mais de três vezes, onde houve, durante dois orçamentos regionais, verbas disponíveis, e constatamos que nada foi feito. Portanto, os madeirenses, os madeirenses querem mais concretização e menos FEDiver, menos publicidade, e é preciso que a Sra. Secretária Rubina Leal vá à Secretaria Regional das Finanças e exija as verbas necessárias para termos uma política social, uma política de inclusão, que, de facto, realize a obra, que realize apoio, porque de anúncios estão os madeirenses cheios. O CDS é aqui a acusar a Secretária Rubina Leal de estar há quatro meses para responder a um conjunto alargado de perguntas sobre os lares da Madeira que o Grupo Parlamentar do CDS lhe endereçou a 26 de outubro passado, mas até agora não obteve qualquer resposta. A Câmara Municipal da Ribeira Brava deliberou retomar o pagamento do subsídio de insularidade aos funcionários da autarquia. A proposta representa um investimento de 15 mil euros a ser regularizado em agosto. A decisão abrange 85 trabalhadores, conforme diz a autarquia, em comunicado. Conforme acrescenta, considerando que nos últimos anos o conjunto de medidas impostas contra os rendimentos oferidos aos funcionários, esta reposição traduz-se numa melhoria da capacidade financeira desses mesmos funcionários. Um Congresso, com os olhos postos nas eleições deste ano, o PS Madeira, realiza amanhã, no Tecnopolo, um Congresso autárquico que conta com a participação de dirigentes, deputados, autarcas e candidatos. O Congresso tem três painéis. O Presidente da Comissão Autárquica Socialista, Bruno Ferreira, destaca como principal objetivo deste encontro fazer um balanço ao mandato dos socialistas nas autarquias e preparar o trabalho já para as próximas eleições. Será um evento onde a Madeira será como se o início será dividido entre os painéis, o painel do Poder do Qual, o painel do Futuro Somos Nós e o painel do Fazemos Melhor. Estes painéis terão, como oradores, os atuais Presidentes de Conselho e Presidentes de Câmara de forma a que se consiga fazer um balanço do que é que foi este mandato, este período autárquico e fazer também projetar já o futuro e daqui sairá um manifesto que será um manifesto autárquico para o Partido Socialista, para as autárquicas de 2017 com o intuito de vencer 2017 para termos mais variadores, mais deputados municipiais, mais juntas de freguesiga e no fundo sermos um partido com mais presença autárquica do que já somos hoje. Os socialistas projetam um bom resultado eleitoral nas próximas eleições, querem aumentar o número de autárquicas nas próximas eleições. Junto à empresa de eletricidade da Madeira, o Bloco de Esquerda defendeu a aplicação automática da tarifa social de eletricidade, tal como acontece no resto do país. Rodrigo Trancoso diz que há ainda muitos consumidores na região com direito à tarifa especial, mas que ainda não a usufruem. Por isso entregou no Parlamento Regional uma recomendação nesse sentido. empresa de eletricidade já tem contemplado no seu regulamento de tarifa social a atribuição automática desta tarifa, só que esta atribuição automática na prática não está a ser concretizada a 100% para todos os beneficiários que daí ela possam usufruir. Efetivamente, existem muitos utentes, muitos consumidores de eletricidade na nossa região de Roma da Madeira que devido às suas carências económicas têm direito a usufruir desta tarifa social de eletricidade, só que essa atribuição ainda não está a ser efetuada de forma automática e como tal estão a ser prejudicados porque para poderem usufruir da mesma tem que recolher aqui aos serviços da empresa e trazer comprovativos da sua situação de carência e requerer essa tarifa especial. Ora bem, no nosso entendimento esta é uma situação que é injusta porque está a prejudicar consumidores que já deveriam desde junho de 2016 estar a usufruir da atribuição automática e desde esse período até à data presente estão a pagar valores de eletricidade superiores àqueles que efetivamente deveriam pagar na prática. O Bloco de Esquerda entregou na Assembleia Regional uma recomendação ao Governo para que a tarifa social da eletricidade seja aplicada automaticamente com efeitos retroativos a 1 de junho de 2016. Legenda Adriana Zanotto